Oito décadas depois, continua em cima das tábuas, agora ao lado da neta, em A Marcha do Tempo. Oito décadas depois, continua em cima das tábuas, agora ao lado da neta, em A Marcha do Tempo. Muito, muito obrigado por tudo o que fez para o teatro, por tudo o que fez, todos a todos.